Numa feliz iniciativa da vereadora Sabrina Garcês, foi sancionada em Goiânia a lei número 11.010-23, que cria o grupo reflexivo antirracismo com a meta de promover reflexão, conscientização e responsabilização dos autores de crimes de racismo, injúria e discriminação racial. Além da responsabilização legal, os infratores deverão participar do grupo para se conscientizar sobre o racismo estrutural e erradicar o próprio preconceito. Não sei ao certo se o símbolo do movimento é um aperto de mão entre brancos e negros, como foi ilustrado em artigos e aqui com meu colega de profissão. Olho no olho, não sendo, deveria ser, pois no meu entendimento, somente a união entre raças pode realmente dar uma mensagem clara de que somos todos iguais. Definitivamente, o que nos une é muito mais do que o que eventualmente nos separam. Obrigado. Obrigado. Amém.